Nos últimos tempos, parece que os ministros do Evangelho de Jesus se tornaram fantoches de Satanás. E como as pessoas são ávidas por novidades, eles trazem para dentro da igreja aquilo que é considerado de fora, ou seja, do mundo. É estranho e ao mesmo tempo vergonhoso, mas uma moda se infiltrou na igreja que veio para corromper até mesmo os mais santos. Infelizmente, agora a moda é de pastoras que dão um mau exemplo para a congregação, mostrando mais do que deveriam, se vestindo com roupas inadequadas na frente dos membros da igreja. Para distraer, é uma família que entendeu o propósito de Deus como família. É uma família que entendeu o que Deus quer com eles. Os fiéis que deveriam receber uma mensagem de Cristo e serem cheios do Espírito Santo, recebem algo da carne e pensamentos de lascivia. E aí querem alavá-lo três horas e orar três horas, mas em sua casa, você toda semana não... Essa moda de pregar nos púlpitos passa dos limites ou não? Essa resposta vamos saber ao conhecermos as pastoras mais sexy da internet. Hoje em dia, os líderes religiosos usam todos os tipos de argumentos e estratégias para poder encher a igreja de pessoas, mas não da presença de Deus. E parece que as vestimentas no púlpito pouco importam, é normal. E as pessoas não se escandalizam mais com isso. Até que ponto uma pastora como esta que vemos pode usar roupas curtas para ensinar seus fiéis com sensualidade? Ainda na presença de casais que participam desses cultos. Eu acho que esta roupa é muito curta para a ocasião, não acha? Donde podia sentir temor antes de que essa promesa se viera realizada. Quantas vezes temos anhelado esse toque de Deus, creímos nessa promesa, mas, mesmo a pesar de acreditar na promesa, como que não se equivocam. Quando eu me meto em uma luta, resulta que eu me meto. A força Deus me mete, porque o que eu pido é, Câmbiame, Senhor, faz de mim uma melhor pessoa, saca de minha vida o que não te serve. Câmbiame, levanta-me, que me llenes mais de unção. Mas para que tenha mais unção, tem que sair mais de mim, porque Deus... E que devo todos os dias, sem descuidar, a lucha está... yendo à presença do Senhor. Parece que essas pastoras não se vestem. Elas percebem que o seu comportamento pode trazer maus pensamentos e fazem alguns homens caírem na lascivia. É isso, ou elas fazem isso de propósito para chamar a atenção? Veja esta pastora do altar, pregando de minissaia. Os irmãos fracos de mente, tem como prestar atenção na palavra de Deus vendo esta pastora pregar? Vamos ouvir essa pregadora alertando a igreja sobre a sensualidade. Igreja não é lugar de passarela! Araba subcácia! Eu não estou dizendo para você ser feia, porque é possível uma mulher ser linda sem ser vulgar! Não precisa vir para a igreja com a saia, amostrando coxa! Amostra, decote! Aqui não é passarela não, minha filha! Aqui é casa de vera, glória de Deus! Ou então, quando a saia está lá embaixo, eu decote até aqui! É sensualidade! Vai mostrando suas formas do corpo! É sensualidade! É pecado! Veja esta outra pastora pregando a palavra de Deus e olha o traje que ela usa! E a pergunta é... O porquê desta pastora usar esse tipo de roupa? Com certeza não vai faltar um homem dentro da igreja para assisti-la! Há um choque nos mundos! Não vai morrer! Por essas coisas que não entende! Por que o que acontece? Porque Deus cada vez mais te está dizendo que você não vai voltar a eles! Eles têm que voltar a você! Você é luz! Você não compagina! Com o advento da internet, há inúmeras dessas pastoras e ministras das referidas congregações que foram registrados usando roupas muito coladas no corpo e a cada movimento deixam os irmãos extasiados. As pessoas parecem turistas na maioria das igrejas, ou seja, estão apenas de passagem e vão rapidamente explorar outras congregações que gostam, até achar aquela que faz se sentir melhor. Vamos ouvir essa pregadora alertando a igreja sobre a sensualidade. Que igreja nós queremos construir? Que mulheres nós queremos mostrar para as pessoas que nós somos? Que imagem você está passando? Quando você olha no espelho, o que você vê? Quem é você? Quando você olha no espelho, você é a semelhança do povo israelita, você tem um pacto com o Senhor e você mostra isso para as pessoas? A gente tem os pecados, né? De cor e salteado, mas a gente esquece da roupa. A nossa roupa, a nossa vestimenta precisa ser santa, assim como é o nosso coração. Quem se veste de sensualidade, contamina a sua casa. Quem se veste de modo provocante, contamina a sua casa. Nós fomos chamadas para sermos livres em Cristo e liberdade fala de decência. E aí eu quero dizer para vocês o que é decência. Decência é castidade, correção, decoro, dignidade, descrição, honestidade, honradez. Porém, essas coisas não são novas dentro da igreja. A cada dia surgem novas formas de atrair mais pessoas e ganhar dinheiro, pois ser pastor evangélico em nossos tempos é sinônimo de lucro. Aí eu venho para a igreja e o satanás senta na minha frente e sem calcinha. Parece que algumas igrejas se tornaram um clube social com o destino de entreter as pessoas para arrecadar dinheiro. Muitas igrejas são literalmente transformadas em um desfile de moda, trazendo muitas práticas de fora da congregação para imitar o comportamento dos não salvos. Veja esse desfile de moda realizado dentro de uma igreja. Quem praticam esse tipo de coisa, tais práticas não edificam em nada a igreja de Jesus, apenas o levam à banalidade. Porque podemos estar apasionados e caer em fanatismo e em obsesão. Em diferentes coisas, eu não digo que o futebol seja malo, nem que ir ao estadio seja do demônio e que você seja hinchaz ou seja do inimigo. Eu não lhe estou dizendo isso. Eu lhe estou dizendo isso. Que proporção você tem de sua paixão? É, meu amado, minha amada serva de Deus. Precisamos ter muito cuidado com certos tipos de igrejas. Só para pretender que seja isso que nós sonhamos e não podemos acertá-los tal como são, estamos colhendo o nosso dinheiro primeiro antes da luz que é Jesus. O que vimos nos púlpitos de igrejas ensinando o evangelho de Jesus foram as pastoras, mas o que mais chamou a atenção é o modo delas se vestirem, um tanto inapropriado para a ocasião. Para os críticos da fé, estas mulheres que supõem ser um exemplo de serva de Deus, infelizmente deixaram muito a desejar, pois não impede que muitos caiam em seu jogo de sedução. O que não dá para entender é que, será que essas mulheres não percebem que o que elas fazem, vestindo-se dessa forma sedutora, não desperta desejos e pensamentos inadequados para os cristãos? É menos ainda na igreja.